Olá pessoal, meu nome é Carlos e estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal hoje eu gostaria de mostrar para vocês como fazer a poda e a muda da flor de mel aqui no canal a gente tem um vídeo mostrando como plantar quem plantou aqui no canal o vídeo, cresceu muito ela está ficando muito galhuda, ela está ficando mais feia e para renovar a planta, deixar uma planta mais nova, eu vou fazer uma poda e vou aproveitar e mostrar para vocês como fazer a muda a partir do galho pega com muita facilidade, ela ficou com muito espaço aqui eu quero podar ela para encher a redor do vaso, ficar mais bonita e aproveitar e ensinar vocês a fazer a muda de galho, ela pega com certa facilidade gostaria de convidar vocês também a se inscrever no canal a deixar aquele like aí para a gente, não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações, sempre tem aqui duas, três novos vídeos toda semana bem, vamos partir para a poda, quando eu tiver feito a poda eu vou mostrar para vocês como fazer a muda a partir do galho a poda aqui, eu quero fazer ela uma poda mais curta para que? para que ela enche esse espaço vazio que ficou aqui no centro do vaso ela cresceu muito galhuda, então como é que a gente vai fazer isso? nesse galho aqui por exemplo, vocês conseguem observar que nós temos dois olhinhos novos aqui um terceiro olhinho novo, ela está muito galhuda para cá, eu vou cortar ela aqui curtinha aqui ela vai crescer aqui agora nesses olhos novos aqui vou reservar o galho aqui esse outro aqui também, no pé dessas folhas ele vai sair novos eu vou podar ela aqui curtinha, ela vai sair dois aqui, mais três ou quatro aqui embaixo nesse outro galho, o mesmo processo aqui se a gente não fizer uma poda numa planta dessa, ela vai ficar muito galhuda, muito espalhada vai ficar uma planta, não vai ficar assim, uma aparência muito bonita então aqui, além de a gente estar renovando a planta, ela vai ficar uma planta bem mais renovada é necessário até esse aqui que está um pouco pequeno, eu vou podar também para ele brotar junto com os outros aqui eu vou aproveitar para fazer uma mudinha de um pequeno para vocês verem, tanto que consegue fazer a muda do galho maior como consegue fazer com a pontinha do galho eu até fiz duas aqui, vou já mostrar para vocês aqui isso aqui faz uns 15 dias que eu fiz, já está levando sol já já está uma mudinha já pegada e fiz um da pontinha do galho para vocês verem que também enraiza deixa eu mostrar para vocês como é que ela está aqui dentro para vocês verem que ela já tem raiz quer dizer, plantada há poucos dias, mas já tem raiz não sei se vocês estão conseguindo observar direitinho na câmera eu vou botar ela de volta aqui na terra, depois eu faço o transplante para o local definitivo ela já está enraizada, essa daqui ela já está pegada bem, como é que a gente vai fazer aqui, essa daqui é o mesmo processo a grana também pega com facilidade, tanto os galhos maiores como as pontas de galho aqui como é que a gente vai fazer, o substrato que a gente vai utilizar, eu gosto muito de utilizar esse aqui de areia com folha em decomposição, é arenoso se você não tiver essa areia com folha em decomposição, você pode utilizar uma mistura de metade de areia de construção com metade de terra de jardim misturar, ele também vai pegar esse aqui eu gosto de plantar nele porque ele tem um melhor resultado, ele pega com mais facilidade vou pegar um saquinho de muda, pode ser um vasinho e aí também tem que dar aquela compactada aqui ó, tirar algum actinho a ficar dentro aqui não tem mistério você vai só tirar essa folha aqui de baixo, uma ou duas pares de folha que você vê que precisa e vai só enterrar nessa areia, só enterrar aproximadamente uns 8, 10 centímetros aqui nessa areia com folha em decomposição ou no outro substrato que eu falei para vocês aqui agora você vai colocar ela a sombra por aproximadamente uns 8 dias mas em um local que é bastante claridade, depois de 8 dias você já pode ir trazendo ela 2, 3 dias levando sol até 7, 8 horas da manhã, depois até 9, quando é 15 dias ela já está assim ó já pode levar sol pleno e nessa aqui ó questão de cuidado essa aqui da flor de mel, você quer ter uma dessa em casa ela é uma planta que gosta muito de sol, muito de água, vou mostrar aqui a vocês agora a muda do galinho pequeno é o mesmo procedimento da outra, não tentar tirar um par de folha ou dois vai pegar um vasinho eu prefiro quando é menor o galho, eu prefiro plantar num vasinho menor botar num vasinho, substrato e só o mesmo procedimento, pega igual o grano, tanto que pega galinho maior, o galinho menor, a ponta do galho bem, lembrando aqui, a planta que gosta muito de sol, muito de água, irrigação com frequência, substrato sempre mais arenosos é uma planta muito interessante para quem quer ter beija-flor em casa, porque a rosa dela atrai muitos beija-flores sempre aqui que eu passo por aqui no jardim, vejo que sempre tem beija-flores na flor de mel aqui tá aqui atrás, é só mostrar para vocês hoje aqui temos mais três resultados aqui de plantas aqui que a gente tem aqui no canal aqui o jasmin, a gente tem já mais de um vídeo já mostrando como plantar, como cuidar, como fazer muda, esse aqui foi a mudinha que a gente plantou tem um vídeo aqui no canal mostrando aqui nós temos, olha, um pezinho de pinha um chamam de apemóia, outros chamam de fruta do conde produzindo num vasinho de aproximadamente, o que? dois litros, o vasinho já começando a produção num vaso bem pequeno, quer dizer, é possível produzir até em vaso bem pequeno o jasmin aqui, a gente tem vários vídeos aqui no canal, olha, sempre florido, um perfume bem agradável já aqui do outro lado, nós temos aqui o caco mandacarô, olha, a gente tem um vídeo aqui no canal mostrando como plantar o caco mandacarô esse daqui, esse daqui, olha, já tá começando a sair galho novos, já bem pegado, é o que a gente fez um vídeo aqui no canal a gente fez esse aqui, olha ele já tá crescendo bem já, se deu bem a gente tem mostrando aqui como plantar e os cuidados dele bem, eu vou terminando o vídeo por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado até mais